Hoje é dia 30 de abril, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilbando Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estamos em Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabaglia, aqui em frente, sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está ocupando aqui o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aqui, Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais. Sua comida tem veneno, a culpa é do agronegócio, lutar, construir reforma agrária popular, o MST, 25 anos de luta, lutar, construir reforma agrária. Bom dia, companheiros. Beleza, meu irmão? Samuel, beleza? Bom, filho. Meu irmão, Samuel, você é da coordenação estadual do MST, conte aqui para quem vai nos acompanhar via internet, por que o MST está ocupando aqui o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, hoje, dia 30 de abril de 2014. Então, o movimento está no Sojornada Nacional de Lutas pela Terra, chamada Abril Vermelho, que a gente fez um pouco mais tarde em função da Semana Santa, dos feriados que tivemos. Então, essa mobilização nossa, ela vai de encontro a todas as outras que têm acontecido no Brasil. O MST ontem ocupou 13 agências da Caixa Econômica Federal, reivindicando casa, reivindicando moradia para os assentamentos. E nós decidimos vir aqui no MAPA, no Ministério da Agricultura, aqui, por dois motivos. O primeiro, no sentido de denunciar a servidão desse ministério, desse governo ao agronegócio. E nós íamos denunciar as mazelas que o agronegócio tem feito com o campo brasileiro. Com a utilização de agrotóxicos, de milho transgênico, milho que já tem contaminado no Brasil, que o próprio governo reconhece que não tem controle. O segundo elemento é para nós cobrar desse espaço aqui, desse governo, políticas e recursos que financiem a proposta que é da produção agroecológica e orgânica que o movimento tem. Então, nós queremos que nos assentamentos do estado de Minas Gerais e nos acampamentos, todos eles tenham... nós posso sair daqui garantindo que vai ter os bancos de sementes, as casas de sementes, para que a gente fortaleça esse debate da agroecologia e a soberania do nosso povo. Então, nós estamos aqui ocupados, o pessoal tem uma equipe de negociação em Brasília que estão vendo os andamentos das ações nossas em todo o Brasil. E a ideia é a gente fazer essa denúncia aqui, mostrar para a sociedade o que a sociedade está comendo hoje, fazer essa reflexão sobre a questão dos agrotóxicos, sobre a produção do capital na agricultura, preocupado fundamentalmente com o lucro. E sem nenhuma função ou preocupação com essa questão da saúde das pessoas, do alimento, do que nós temos alimentado hoje no Brasil. Inclusive, foi lançado recentemente o segundo filme do Silvio Tendro, o Veneno está na mesa número 2, mostrando essa tragédia que é o excesso de agrotóxicos na comida do povo brasileiro. Exatamente. A gente percebe também a quantidade de câncer que tem aumentado na população do Brasil. A gente sabe que existe 22 tipos de agrotóxicos produzidos que são proibidos na União Europeia, que são utilizados aqui no Brasil. Uma das nossas reivindicações aqui também é contra essa utilização dos agrotóxicos que são proibidos lá na União Europeia, para que seja também proibido aqui no Brasil. Samuel, e preto no branco, o Ministério da Agricultura e o governo federal estão investindo muito mais no agronegócio do que na reforma agrária e na agricultura familiar? Dez vezes o que é investido na agricultura familiar, que produz 70% do que vai para a mesa do povo brasileiro, é investido no agronegócio, na exportação de grãos, na produção de monocultivos, com interesses internacionais e grandes multinacionais. Então são muitos bilhões para o agronegócio, uma merreca para a agricultura familiar e a reforma agrária. Exatamente. Parabéns por mais essa luta, viu? Estamos juntos na luta. Estou aqui entrando um pouquinho, onde o MST está ocupando a sede do Ministério da Agricultura, aqui em Belo Horizonte. Ocupação do Ministério da Agricultura, aqui em Belo Horizonte, pelo MST. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Missão, promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. Samuel, o que é preciso comentar sobre essa missão institucional do Ministério da Agricultura? Talvez essa seja a expressão mais clara do que tem sido esse governo para o agronegócio. Em todos os espaços que se tem, tem sido apresentada essa proposta de desenvolvimento para o campo brasileiro. O agronegócio tem uma incompatibilidade, uma contradição com a sustentabilidade. São incompatíveis. A produção do agronegócio é insustentável do ponto de vista ecológico e ambiental. E isso reflete em todos os investimentos que o governo tem feito com relação ao agronegócio. Obrigado pela entrevista, meu irmão. E parabéns pela luta. Gravando aqui no interior do Ministério da Agricultura, aqui em Belo Horizonte, ocupado pelo MST, hoje, dia 30 de abril de 2014. E aí E aí E aí E aí E aí